Olá, está começando mais um Documento Rio Preto, programa produzido aqui pela TV Câmara, em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E hoje a gente bate um papo com o diretor e produtor Hélio Ricardo. Hélio, obrigado aqui por participar com a gente. O Hélio, que hoje tem uma produtora, mas durante muitos anos atuou nas principais TVs de Rio Preto, né Hélio? É isso daí, eu que agradeço a oportunidade aí. Eu trabalhei muito tempo em TV, né? E hoje eu tenho uma produtora, RZ2 Produções, e estamos aí produzindo algumas coisas aí, algum material aí. E o Hélio está aqui com a gente para falar dos documentários que ele produz, né? Como o do Paraíba, Vida e Obra, né? Vida e Arte, Paraíba Lima, Vida e Arte. Paraíba Lima, Vida e Arte. Por que esse documentário com o Paraíba Lima? Olha, eu acho que isso daí, quem conhece o Paraíba e quem gosta de música, né? Quem gosta da noite e tal, tem uma paixão pelo personagem Paraíba Lima. Ele é um personagem, ele é uma figura, quem conhece ele, ele é uma figura. E eu conheci ele quando ele chegou em Rio Preto, mais ou menos em 83, 84, por aí. E acompanhei a trajetória dele pelos bares da noite e tal. E sempre tive a vontade de fazer um vídeo, fazer alguma coisa para registrar ele, né? E num determinado momento, o meu sócio, o Renato Lima, falou, vamos pegar aquele projeto, vamos fazer isso daí, né? Vamos realizar esse negócio. E aí a gente acabou fazendo um documentário do Paraíba que eu acho que é um artista importante, é um cara que tem talento, que tem conteúdo, é um cara que saiu da terra dele lá na Paraíba, veio para Rio Preto, vive exclusivamente da música, bem ou mal, né? Então é um cara que merecia um registro, então a gente resolveu fazer. E é um vídeo muito bacana, a gente vai conferir ele inteirinho depois, né, Fernando? Queria que você falasse um pouquinho do Paraíba, você que produziu os discos dele, né? Na verdade, o filme é uma justiça, feito uma justiça. O Elio foi muito feliz em fazer ele o sócio, realmente. Fizeram um filme que é gostoso de ver, tem personagens da cidade, Daniel Firmino, bastante gente, eu mesmo estou no filme falando. E a coisa nasceu, porque o Paraíba, o que ele fez na parte de vídeo, eu fiz como eu sou produtor musical também, as pessoas sabem bem. E na época eu estava só trabalhando com produção musical, e eu abracei a causa do Paraíba de fazê-lo no disco. Fazer o único disco que ele fez até hoje, gravado em estúdio. E foi uma coisa assim, porque ficou na cidade até um motivo de chacota. Eu peguei o Paraíba, chamei os músicos, tudo. Eu fiz os arranjos de direção musical, escrevi todas as partituras, mas primeiramente peguei o Paraíba e coloquei dentro do estúdio. O Elio sabe dessa história, está no filme, né? Coloquei ele dentro do estúdio e falei, vai lá e grava as suas 12 músicas, violão e voz. As pessoas falaram, como? Você vai fazer isso? Como é que a gente vai colocar? Falei, vai lá e faz. Gravou. Como é que eu ia pegar um Paraíba que há 30 anos tocava daquele jeito e ia fazer ele se adequar à partitura, não? Aí cobri com os arranjos, né? Em cima das músicas deles. Colocamos flautas, fiz flautas duetadas, né? Parecendo o Pífonos, lá da época, lá da terra dele. Ficou um disco, um dos mais autênticos da cidade. Não é para falar, não, eu tenho orgulho de ter feito isso. E o Elio pegou justamente isso, de ver que o Paraíba, ele é essa pessoa, né? Que ele é simples, ele é essa coisa aqui, mas querido. Por muitos, ele é muito querido, muito querido. E é um personagem, realmente, é o único cara que começa a sua música, ele para no meio da música para conversar e volta no outro trecho, depois ele entra na outra. Ninguém liga. Esse é o Paraíba, né? É, é o jeito Paraíba de tocar, de ser, e quem conhece ele sabe disso. E quem não conhece, às vezes, até se incomoda com isso, né? Porque é o único cara que está tocando uma música, olha para a lua e para e faz uma poesia da lua e começa outra música, mas é o jeito dele. E não é personagem, ele é assim. A gente vai ver no filme, no final. Quem não conhece, vai ver daqui a pouquinho, conhecer o Paraíba. Hélio, fala um pouquinho dos teus outros trabalhos, que você tem outros documentários. Então, na verdade, fazer documentário... Eu tenho uma produtora e a gente tem que viver, né? A verdade é essa, a gente tem que ganhar dinheiro, né? E, infelizmente, a parte artística e o documentário em si, ele dá muito prazer, ele dá muita alegria, mas não dá dinheiro. Pouco, retor. Não dá dinheiro. Você é um mercado onde poucas pessoas têm acesso a canais de investimento, né? Não é o meu caso, é difícil e tal. As pessoas da cidade poderiam ajudar, não tem muito interesse com isso, a cultura nunca foi... O esporte dá muito mais visibilidade para empresários do que a cultura, então as pessoas... Então, a gente não tem, assim, muito conteúdo com relação a isso. Então, o documentário do Paraíba Lima foi o primeiro grande projeto que a gente fez nessa área. Depois nós fizemos o documentário do Grupo Realejo, que para a gente também foi uma satisfação muito grande, porque o Grupo Realejo, o Fernando também sabe disso, é um grupo que tem história na cidade, né? É uma história muito rica. É, gravaram dois LPs na década de 80, foi um grupo muito atuante na música de Rio Preto. Também tive o prazer de fazer o primeiro CD deles, né? O primeiro disco, compilar os LPs, muito bacana. E só uma coisa cumprimentar que o Guedes está dizendo, que essa coisa de hoje está um pouco melhor do que ele está dizendo, porque basta ver nosso programa, nós estamos dando oportunidade para os documentaristas a fazer. Hoje com essa coisa da TV a cabo, né? Nós estamos vendo canais aí no Brasil, TV curta, TV Arte 1, né? Arte 1, Canal Brasil, TV Brasil e a TV Câmara, né? Dando espaço para... Que é justamente o que precisa, porque documentário todo mundo gosta. Todo mundo quer assistir, faltava o canal de fazer. E o L é um craque disso, é um craque, sabe? Esse do grupo... do Paraíba a gente vai ver, vocês vão ver que gostoso. Do grupo Realejo, é um documentário também bacana, eles têm uma história... Muito rica, né? Eu acho que a gente até podia agora... Podemos inserir, vamos inserir um trechinho. Vamos ter um trecho do grupo Realejo. A música na minha vida surgiu quando eu tinha uns sete anos de idade E meu tio sempre reunia um grupo de chorinho nos finais de semana em casa E a gente foi aprendendo a tocar o violão ali, faltando as cordas, tirando os acordes E eu estudava no SESI, na Vila Ercília, saía da Diniz Levava o violão na aula, ficava lá no recreio com o violão, tocando O pessoal achava meio estranho, né? E a partir daí, fiz minhas primeiras apresentações lá no auditório do SESI E a partir daí, surgiu esse gosto pela música A música sempre fez... Fez festa lá em casa, né? Então, desde criança, eu fui criado nesse ambiente Um reisado, né? Todo ano passava-se as companhias de reis lá no sítio E era uma festa, né? Porque tinha um ritual, meu pai tinha um ritual pra receber o pessoal E ali eles ficavam quase que o dia todo Almoçavam, tocavam Enfim, fui criado nesse ambiente musical Depois aqui já em Rio Preto, em fase da adolescência Quando eu cheguei em Rio Preto, meio perdido, né? Saindo do mato, né? Chegando numa cidade, assim, de médio porte, né? O que me acolheu foi o grupo de jovem lá da igreja Nossa Senhora do Carmo Porque eu cheguei em Rio Preto e fiquei totalmente perdido, né? E assim, já tava me envolvendo com música Eu tocava um pouco de violão E foi lá, realmente, que eu comecei a desenvolver música aqui em Rio Preto O grupo Realejo, sem dúvida nenhuma É o maior representante da música popular rio-pretense desde os anos 80 Se hoje tivesse o Realejo Com aquela formação inicial Hoje, eu acho que eles estariam, com certeza Fazendo uma história maior do que fizeram, mais longa Eu considerava o Loury, o Benê, o Lennon e o Macartan da MPB Aqui em São José do Rio Preto Um tem uma linha mais melódica, mais coisa E o outro uma linha mais swingada Então, eu acho que a junção desses estilos é que criou-se o Realejo Tem uma versão astrológica pra isso Que o Benê é libriano e o Loury é ariano Legal, gente, aí o trechinho desse O Realejo, o Grupo Realejo Ô Hélio, você tava falando, então, do teu trabalho Por favor, continue E deixa eu te perguntar, esses documentários foram exibidos ao público já? Ou eles estão restritos aí ao YouTube? Como é que tá? Não, eles foram exibidos, né? Quando eles foram feitos O Paraíba Lima foi no Sesc Foi uma terça-feira de um final de semana Jogo do Palmeiras Final de mês Um dia, acho que uma terça-feira Tudo pra ter meia dúzia de gato pingado Nós colocamos 250 pessoas no Sesc Foi uma festa O Sesc pôs a gente pra fora no final pra fechar as portas Foi muito bacana Depois teve algumas exibições Inclusive aqui mesmo, na TV Câmara No programa do Fernando E o documentário do Grupo Realejo Foi exibido no Festival de Música Do ano, no FEM Do ano passado Retrasado Mas só foi exibido lá Infelizmente a gente também não tem muitos canais De exibição Isso é importante na TV Câmara É muito importante Tá mandando na frente, né? Verdadeiramente Tá mandando na frente pra que eu passe em vários horários Tudo Porque não tem quem falar que não assistiu E é interessante até, dando essa deixa aí Que tem muita gente que me conhece Eu trabalho há muitos anos aí no meio Mas não sabe que a gente produziu documentários Que a gente produziu shows, né? Que também tem o show do Peixe Boitril É, você fez o Peixe Boitril Que é o Benê Ferreira, né? O Joãozinho Pazini de baixo O Mil Tomé, que é de Mirassol, baterista, né? Você produziu também o que? Um clipe Foi um DVD Um show que eles fizeram no Sesc E a gente produziu também Gravamos Fizemos E entregamos pra eles e tal Na verdade a gente gostaria muito de produzir Muito mais cultura Trabalhar com cultura, né? Mas infelizmente é É muito mais fácil pra mim Eu tenho outra profissão Do que ele, que é do ramo fazer Ele é um craque Muito mais do que eu Sabe muito mais de técnicas De tudo Tô anos luz do Hélio Mas eu tenho tempo Porque o tempo não Eu tenho aquela coisa de fazer Fazer por amor Ele tem que parar o trabalho dele Porque ele é um diretor de TV É um editor de filme Ele trabalhou na Globo Noreste Paulista Trabalhou no SBT Trabalhou na Record aqui em Rio Preto É um craque no meio Que todo mundo sabe quem é o Hélio Ricardo E ele hoje tá com essa coisa de fazer Então a gente tem que Nós estamos aqui trazendo ele Justamente pra mostrar esse lado dele Ele quer mostrar a cidade Fazendo um trabalho artístico pra cidade Isso que é importante trazer você aqui, Hélio Acho que isso é muito legal Mostrar essas coisas que você tá fazendo com amor Fazendo mesmo porque você quer fazer Que eu sei que a gente não vai ganhar dinheiro com isso Mas vai ganhar a eternidade, né? Vamos ganhar a eternidade, quem sabe? A gente ganha o prazer, né? Prazer Infelizmente a gente não vive dele Mas é gostoso, é prazeroso Mas a gente tem que ganhar dinheiro Você diz que tá no meio das produtoras aí Como que é o mercado de documentários em Rio Preto hoje, Fernando? Tem gente produzindo? Muita gente Olha, Rio Preto nunca teve um grupo tão grande Hélio, a minha produtora Leandro Marcondeli, Fernando Macaco, Jeff Teles Olha, é uma gama de... Eu tô esquecendo nomes Mas muita gente fazendo em qualidade Principalmente o seguinte Com as faculdades de jornalismo aqui Todo ano saem 5, 6 docs antes de ter acesso à faculdade E que a gente já passou o nosso programa Nós temos um monte E vamos passar muito mais Porque eu faço questão de ir nas faculdades Pegar esses docs e mostrar pras pessoas Que é bacana isso Tem a orientação dos professores Tem a orientação de documentaristas Ah, tem também o Estevanato, né? Que eu não posso esquecer Pedro, Lucinho Esses já são mais cineastas, né? Mas fazem também documentários Então é uma gama de pessoas E que é muito importante pra cidade Por isso que eu vou bater na tecla, gente Ó, precisa ter o canal pra fazer E eu acho muito importante isso A TV Câmara dá esse espaço Pra gente mostrar a cidade Nós tínhamos assim Basta dizer A gente sabe disso, Hélio Rio Preto Tinha dois documentaristas Na década de 70, 80 Que era o Fernando Como é que chama? Vou lembrar o seu nome dele depois Dois Um, dois O Santana Aparecido Santana Santana foi o grande Que fez a região toda E o mais um Que é o Fernando Giroto, né? Giroto, é isso? Giroldo Giroldo Fernando Giroldo 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 Isso Fernando Giroldo O nosso diretor aqui da TV Inclusive ele é editor aqui na TV hoje Controle Mestre Ele foi Ele tem um Pequenos Profetas Que é um documentário que ele fez Lá com o pessoal da Airpron Junto com o do São Judas Então é muito bacana A verdade é Tinha poucos Hoje tem muitos Falta o canal E hoje o canal está Falta o canal E hoje está mais fácil também, né? Acesso a equipamento Antigamente acho que era mais difícil Não, sem dúvida a questão hoje A questão hoje de equipamento De estrutura É muito mais fácil, né? Eu acredito que o que falta mesmo Dentro disso que o Fernando está falando É você fazer as pessoas Criarem o interesse Descobrirem Porque existem histórias da cidade Que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? O próprio Realejo, por exemplo É um grupo musical De uma importância aqui dentro Da cidade Muito grande E muitas pessoas Muitas pessoas Mais jovens Não sabem disso, né? E muitas pessoas Músicos Estudantes Do meio artístico e tal Então os documentários Servem para isso, né? Para contar a história da cidade, né, Fernando? E deveria ter realmente Muito mais Interesse Até pelas próprias Faculdades de jornalismo Despertando o interesse De criar documentário Porque isso é um exercício De aprendizado, sabe? Isso é muito legal Além de ser gostoso, né? É uma aula gostosa de você ter Assistindo um documentário E é bom dizer que Produzir imagens do interior Até 1980 Quase impossível Nossa, só vinha em cinejornais Só em cinejornais Porque o Comenta Filmes Passava E tal Mas produzir Era muito caro Para você editar E outra Muito difícil Linear Muito difícil Hoje não Hoje Vai no computador E com o celular Você produz Tem festival do minuto, né? Tem muita coisa que... Tem muita coisa ruim Na verdade Muita coisa assim A facilidade de produzir Claro É grande Agora o conteúdo Que é o essencial da história Tem muita coisa que... Agora Tem muita coisa que é interessante E até para as pessoas terem Parâmetros De verem que hoje Determinadas figuras Ou músicas Artistas Na verdade Não são os criadores Do que está aí São pessoas que se espelharam Em gente lá atrás Que às vezes Muitos documentam Até tem documentários Essas pessoas Mas o pessoal desconhece, né? Por isso que eu vou dizer A gente já viu um trecho Do Grupo Realejo E só para complementar Do Grupo Realejo Dizer que eles São marcas de divisa Na música de Rio Preto Porque era aquela música profissional Os músicos de baile E eles chegaram Porque eram universitários Eram estudantes de engenharia Todos eles Estudantes E fizeram um grupo E nossa, coisa Perceito diferente É, então O documentário O intuito do documentário É mostrar isso É um marco de divisa Do que nós vamos assistir Do Paraíba É mostrar A persistência De uma pessoa simples Um nordestino Que está aqui Que venceu pelo seu jeito Batalhou muito Hoje a gente tem família E o Preto E os filhos Seguindo o caminho Então acho que a gente Pode assistir O Paraíba Que vai ser gostoso Só para a gente finalizar O disco do Paraíba É Cheiro Verde, né? Cheiro Verde, isso Está disponível ou não? É esgotadíssimo Esgotado Esgotado Foi feito uma A prensagem só Uma só Na época A empresa Sky Que pagou um banco Que era do Ronaldo É, foi Não, CD Quando começou o CD É que em 90 A gente fez Esgotou Muita gente vai me procurar Eu falei Não, eu tenho um disco Difícil Difícil, difícil E é um disco muito bom Inclusive o próprio Paraíba Quando muita gente Pergunta para ele Cadê o CD? Cadê o CD? Ele também não tem Não tem Quem sabe alguém aí Um mecenas aí Vamos trazer de volta Um descasso desse do Paraíba Vamos ver É interessante É bem legal Está certo, gente Bom, esse o Hélio Ricardo Diretor, produtor Dono de produtor aí Fernando Marques Aqui com a gente Sempre Agradeço ao Hélio Agradeço a você Que nos acompanhou Nesse documento Rio Preto Então vamos conferir Paraíba Lima Vida e Arte A música é minha alegria Minha companheira Meu sustento A música é minha angústia Minha sina E eu lamento Paraíba 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 do norte Do caboclo forte Do homem disposto Esperando chover A gente que canta Com água nos olhos Chorando e sorrindo Querendo viver E acredita em Deus Também no pecado Que faz do rastado A sua oração E ainda confia No seu semelhante Que vai sempre avante Em busca do pão Pei-a-pá É riara Ibe-a-pá Paraíba Pei-a-pá É riara Ibe-a-pá Paraíba Meu nome é Josemar Rocha de Lima Conhecido como Paraíba Andei de canto A canto Do nordeste Eu sou 18 de outubro de 56 Nasci na cidade de Monteiro Sertão da Paraíba Com 13 anos Eu já botei o pé na estrada Com a viola na mão Em busca do meu saber Tocando em cada destino Andarindo Sua mão Ainda é mesmo a sabão Eu vim descendo Atravessar o São Francisco Para Pernambuco Sempre tocando com grupos Tive a oportunidade De tocar em faculdades Estudando um pouco também de música O sonho de atravessar o São Francisco Para chegar na Bahia Chegando na Bahia Tive a oportunidade De estar em uma cidade Como Cruz das Almas E me ingressar na faculdade Não para estudar Mas para fazer arranjo Para a banda Que chamava Forró Mania Da Faculdade de Agronomia da Bahia No curacino Azul Azul Indara O azul Total Daquela Arara Vim descendo mais E vim para as Minas Gerais Nas Minas Gerais Vim Me integrei num grupo musical No qual a gente fazia baile Aí fui indo Depois fui para a Goiânia De Goiânia fui para o Belém Para Tucuruí Subi de novo para a Bahia Desci de novo Para as Gerais No Berába eu conheci a minha companheira Fomos para Pereira Barreto O qual nasceu o meu primeiro filho Então eu encontrei uma galera Músicos Maravilhosamente Tocavam muito bem Se encontrando Tivemos a ideia De formar um grupo E formamos o grupo Saputi No nome de uma fruta Que tem no Nordeste Então foi um prato cheio Para quem estava com fome Aí depois parti Cada um foi para o seu campo Aí eu fui para Arasatuba Onde também toquei com vários músicos Bacana Fizemos um trabalho Um projeto musical Muito bacana também Chegamos a tocar nas faculdades Que era o nosso projeto Tocar em faculdade Para ver se a gente teria um dia reconhecido Fizemos um tempo lá E cada um pegou a sua estrada de novo Aí eu vim para São José Lilo Preto No qual eu fixei a residência Quando eu cheguei Era um pouco estranho para o pessoal Pela minha maneira de eu tocar Pela improvisação Os músicos Eu me achava meio estranho Mas com o tempo Todo mundo foi se acostumando Com a pegada diferente Ela brota naturalmente Você começa Quando você já está Na profundidade Tentando buscar aquele Lá no fundo da cacimba Entendeu? Aquela coisa que talvez Não existe na música Mas aí eu acho O mistério de tudo Tocando com o Paraíba Assim Tudo pode acontecer Porque existe Ele é muito Ele improvisa demais Ele tem muita Essa facilidade do improviso E às vezes Estava tocando com ele assim Já estava rolando o improviso De repente Ele ia para outra música Então você tinha que estar Muito legal tocar com ele Por essas surpresas E aí Quando não Parava Tocar aquele som Mas aconteceu Não, não Esqueci a letra Vamos para outra Vamos para outra E aí partia Para outro som Mas é agradável Eu curto tocar com ele Não tem nada programado Vai tocar Não sabe que vai tocar As notas vão surgindo E vão Vai improvisando E ele também Tem hora que está tocando Improvisa Aí para Aí olha para a lua E conta a história da lua Muito maluco E a hora que toca Fica gostoso Fica E é tudo criatividade Vem não sei de onde Da alma Do coração O Paraíba É um cidadão Um cidadão Mais sonhadores Que eu já vi Na minha vida Ele sonha Ele projeta Só que ele Ele também Não tem Ele não tem Uma Como é Eu vou encontrar Uma palavra boa Assim para dizer Ele não tem Uma Uma Organização Para chegar nisso Mas ele não faz por mal As pessoas já estão Acostumadas com isso Ele sabe que o Paraíba É assim Eu acho que essa intimidade Que ele tem com o público Às vezes até atrapalha Ele está tocando uma música E ele Às vezes até deixa de tocar E começa a conversar Comentar no meio da música E às vezes alguém Que não está acostumado com isso Fala Poxa vida Não terminou nem a música Porque não é um erro Quem conhece ele Sabe que ele gosta disso De comentar sobre a música O que representa essa música E às vezes uns gostam Uns não Salve Nossa Senhora Salve Nossa Senhora Atendeu minhas promessas Trouxe rosinha pra mim Eu lembro de uma passagem Do Paraíba com a gente Porque a gente toma Bastante de goró Como a gente se diz Então ele começa A cantar E começa E começa A tomar ata mesmo E ele entusiasma muito Porque ele fica Muito emocionado Quando ele vê Um amigo dele Na plateia Que está Precidando pelo trabalho dele Deixa de cantar E começa A interseir comigo Você entendeu Eu me inspiro muito No Zé Armário Eu acho Uma pessoa Inteligentíssima Que me passa Aquela coisa De cantador Quem vem Quem vem descendo Então ele me passa Muito É uma pessoa Que tem uma influência Muito grande Como músico Ele é músico autêntico Ele é músico que não Busca atender ao gosto Pra ganhar dinheiro Vamos dizer Pra ter o sucesso financeiro Ele busca o sucesso Dele como profissional E existe um público pra isso Um público que curte mais Uma MPB Uma música Como eu falei Um som Um ambiente gostoso Mas uma letra Também Que tem um fundamento Que é bem diferente Das músicas de hoje Que separar pra ouvir É que às vezes A gente conversando Numa roda de amigos Você não presta atenção Mas quando depois Você para e ouve Fala Pô que música bacana Eu acho que ele não pede Pra grandes artistas Da MPB Que tem essa sensibilidade Ao compor E ao cantar Porque às vezes A pessoa tem ao compor Mas ele consegue reunir Essas duas coisas Que acho que Isso que torna ele Autêntico mesmo Na música Na forma como ele gosta De ser e de cantar E de viver Eu acho que Ele é o único Ele é o Paraíba Já fui muito criticado Ofendido Triste Muitas vezes Intrigeci Mas nunca demonstrava Porque muita gente Não entenderam a minha mensagem No começo No começo Hoje sim As pessoas não entendem Você está em uma terra Como São José do Rio Preto Que geralmente é a capital Nacional Da música sertaneja E você chegar com a música Meia maluca Nordestina Essa coisa Que a gente gosta também Enrolando tudo Dá o mesmo prato Hoje não Hoje não tem mais isso Mas já teve muita gente Muita crítica Mas eu nunca liguei E nem vou ligar Ele toca O que ele gosta Não o que a mídia Tenta vender Sendo que outros Inclusive até a gente também A gente trabalha na música A gente tem que cantar E tocar o que o pessoal pede O que o pessoal gosta Ele não Ele é uma pessoa autêntica Ele bate o martelo E fala assim Não, gente Eu quero mostrar esse trabalho Ele jamais vai tocar O que ele não gosta Ele jamais vai entrar em modismo Ele pode passar fome Mas o Paraíba não faz isso Ele nunca trocou Aquilo que ele é A originalidade dele Ele é original Original no que ele faz O repertório diferencial Isso é muito louco Eu acho muito louco Porque Hoje em dia Que nem eu te falei antes Vejo muita gente Tocando o mesmo Tipo de música E isso é muito interessante De um músico Não se deixar vencer Pelas músicas Pelo estilo musical De modismo Ele não saiu Da sua essência Isso é muito bacana No Paraíba Ele é muito categórico Por duas razões Ele soube esperar Deu o tempinho dele Comeu a sopa quente Pelas beiradas E hoje Todo mundo gosta Do trabalho que ele faz Muita gente Da música sertaneja Respeita o trabalho dele Isso é importante Muito importante Acredito que a partir de agora O Paraíba Eu na minha concepção Que conheço bem Da música Raiz sertaneja E da música Sertaneja moderna Que é a universitária E ele nunca mudou O repertório dele E com certeza Está sobressaindo Eu acho que ele é essa expressão Ele é o sangue e a alma Do músico nordestino Presente em Rio Preto Entendeu? Eu entendo que o Pará Ele faz falta ao Nordeste Mas ele enriquece Rio Preto Enriquece São Paulo Mais do que ele não tem como Ser autêntico Dentro do cenário musical Daqui de São José do Rio Preto Ele é muito relevante Porque é um dos poucos Que nesse estilo de música Persiste Não abre mão E está até hoje Nesse cenário Defendendo o estilo de música Dele, né? Mas é por isso que ele está Todo dia tocando, né? Porque tem público Para isso também Mesmo sendo uma cidade Que dizem sertaneja Mas não é uma cidade totalmente sertaneja Tem a cultura do MPB Do rock Tem para todos E ele mantém a tradição dele É um vencedor Dentro do propósito É que ele se firmou Do seu estilo musical E do seu trabalho Enquanto músico Muitas vezes a gente está em evento E alguém pede uma música De outro estilo Ele fala Você não gostaria de ouvir isso? E quando a pessoa Passa a escutar Aí começa a ver Que tem muito mais cultura Muito mais riqueza Do que no que o mercado Mostra para a gente Para mim é uma coisa interessante Porque além dele valorizar A música popular brasileira Ele ainda brinda o pessoal De Rio Preto Com esse tipo de música Para quem gosta Por exemplo A maioria dos artistas Principalmente gosta muito De esse tipo de música dele Que conta uma história Bem nacional Bem brasileira Todas as minhas músicas Escrevo tem a ver Com a minha vida O cheiro do verde O que é ecológico Canto de curral A gente fez em cima De uma porteira Porque você Ao abrir a porteira Ela tem um canto Então canto de curral Cacimba É quando eu ia buscar água Na cacimba Com galão Cada um tem sua história Guerreira de todos os dias Prendi minha vida em você Com a liberdade Dos teus encantos A paz encontrei em teu ser Conheci o Paraíba Lima Através do Cícero Numa apresentação Que eles fizeram aqui no Senac Que a gente falava Da questão da literatura de Cordel É muito gostoso Quando você conhece um profissional E você percebe Que o profissional Tem uma paixão Por aquilo que ele faz E o Paraíba Lima É um desses profissionais É uma vida difícil Eu acho que quem tem um emprego fixo Que é mais fácil Para ele é mais difícil A música ele sai Para trabalhar Para tocar Toca praticamente a noite toda E volta para casa Muitas vezes Sem nada no bolso Onde entra em ação A mulher Que chama a gente de vagabundo Porque não está trazendo Nada para casa E muitas vezes Não sabe Aquilo que a gente passou Na noite Eu também já lembrei O nome de vagabundo Que era caminhoneiro Você entendeu? E ele leva o nome de vagabundo Que é músico Só que todo dia Eu sou vizinho dele Quase todo dia Então ele passa com um carnezinho Ou é luz Ou é água Ou é imposto da casa Às vezes está fraco aqui Também a gente não pode pagar ele Teve vezes dele Que vim cantar A gente fez rifa já Para ele poder cantar Se a música é vagabundo? Eu acho que não É mal remunerado Ele canta Porque ele ama cantar Entendeu? Eu sinto que ele Canta mesmo De coração mesmo Entendeu? Não é É lógico Que ele precisa de um cachê Porque é a sobrevivência dele Mas também Se não rolar Também para ele Está bom Porque ele tem prazer No que ele faz E com a alegria Que ele toca Ele sempre está tocando Com aquele sorriso nos lábios Às vezes não está nem recebendo Às vezes ele nem sabe Para receber o cachê dele Mas ele está fazendo com alegria O que falta na minha carreira É a danada Da oportunidade A oportunidade Porque bagagem Essas coisas Cada dia E a cada hora A gente vai acumulando Bagagem E respeito E humildade Mas vai chegar Eu vejo ele Mais ou menos Com os grandes músicos Luiz Gonzaga Também era um músico Da noite Dos bares De repente Luiz Gonzaga O nome é um monstro sagrado O tipo de música A qualidade Da música Hoje no Brasil Não é muito explorada Não dá um retorno financeiro Então talvez a dificuldade Que ele tem É essa aí E a região nossa Também Tem um pouco De preconceito Talvez se estivesse no Rio de Janeiro Igual o Zé Ramalho O seu Bateu na porta Lá no Não é Bateu na porta O dia inteiro Lá no Rio E foi Achou uma brecha E foi Um Paraíba milionário Um Paraíba Um gravador Um Paraíba No Rio de Janeiro Fazendo sucesso A gente nunca sabe Quando o sucesso Vai acontecer E eu também não sei Se ele deseja Sucesso Ser conhecido Ter fama Eu acho que eu não gostaria De ver o Paraíba Diferente Eu gostaria de vê-lo Eternamente Assim com essa alegria Do jeito que ele é Que um dia ele vai poder Falar Eu vivi feliz Porque eu vivi Fazendo o que eu quis É que ele é interessado Em dinheiro Ele precisa De um pouco de dinheiro Para viver um pouquinho melhor Comprar um instrumento Melhor Ter uma casinha melhor Ter uma boa condução Então eu gostaria Que a mídia enxergasse isso Para ele ter Estar num patamar Um pouco melhor E eu ter o privilégio De ser um dos músicos Tocando com ele E um músico Da banda dele Para mim seria O maior Prazer e o maior orgulho Infelizmente A mídia de massa Valoriza muito mais Aquilo que vende De imediato Que produz um recurso Econômico de imediato E deixa de plantar Para colher no futuro Com pessoas Que possam apreciar Mais um gênero musical Como é a música Popular brasileira Eu nunca largaria a música Para arrumar um emprego Diferente Que não seja A música Porque é o que eu sei fazer É o dom que eu tenho Que Deus me deu Disciplina em todos os campos Se não tiver 100% de disciplina Tudo fica mais complicado E o que faltou mais Para ele É disciplina Que eu acho Falta ainda Uma determinação maior Com os projetos Que ele começa Essa questão De se valorizar Mas eu vejo Que assim Prevalece nele Uma humildade E alguém Que precisaria Ser acolhido Ter uma pessoa Para assessorar Ele Para dar uma dica Você atrasou O som está um pouquinho alto Você não comemorar Passar numa festinha Antes Então isso aí Tudo não agrega Tem que dar um toquezinho Para ele Ser meio empresário dele Quando ele gravou o CD Teve alguém Que quis alavancar ele Aí faltou Foi incompetência dele Aí nessa época Ele estava meio extrapolado No passado A gente era muito louco Fumava Bebia Cheirava A gente fazia de tudo O que tinha direito No igual atrapalhou bastante Então isso foi um ensinamento Para a gente Eu aprendi muito Porque não deve ser assim Porque a droga Realmente Ela devora Ela devora Só mesmo Minha viola Para poder me consolar Chore e viola Chore, chore, chore Chore, chore Sem parar Foque das suas cordas Alivia Minha amor Alivia Minha amor Chore e viola Olha, eu não tenho ideia Mas que eu já toquei Em vários bairros Quase em todo lugarzinho Eu já toquei Eu sempre enfatizava ele como desbravador dos botecos Bar de noite de Rio Preto que não teve Paraíba na sua casa não é bar de noite Lugar inusitado De repente estava lá o Paraíba abrindo um espaço para os outros músicos também Que na verdade criava essa corrente de trabalho O Paraíba foi um dos precursores da cidade Quando ele chegou com essa música diferente, nordestina Ele conquistou todo mundo Quando ia sair no final de semana sempre O Paraíba vai tocar em tal lugar, no bairro tal Era o boca a boca que a gente ficava sabendo onde que ele estava Nos anos 80, final dos anos 80 No começo dos anos 90 A gente seguia ele Seguia no sentido assim Onde ele estava era o lugar que a gente ia Às vezes a gente chegava num lugar Já não está mais aqui Aí a gente ia procurar saber Sempre que tinha alguém que informava O Paraíba está em tal lugar Aí a gente corria para lá Ali começamos a aprender um estilo musical também diferenciado e muito bom O Zé Ramalho, o Raul, o MPB Eu me considero músico do povo, né? Do povo Porque eu toco para todo mundo, né? Respeito todo mundo Então meu nível musical é o nível para o povo Em casa, quando a gente faz churrasquinho O CD dele rola ali no churrasquinho, cara Comigo, com a minha família, com meus amigos Rola, rola porque a gente gosta E meus amigos também gostam Os que não conhecem Lembranças do que já passou Lugares que deixei O povo desesperado Com uma forma de saber Com o povo desesperado Com a fome e sem sasame Cacimba não tem mais água Nem a água do nascer Nascendo eu te vejo agora Com uma dose do prazer Prazer é que eu sinto agora De te poder fazer nascer Com uma fluga lá no campo O liro do meu quintal Com uma porteira cantando Os versos do meu curral Eu tive o privilégio de ser o produtor do primeiro CD do Paraíba Ser o arranjador do disco também E por acaso faltava uma música E a gente precisava fechar o disco E acabei sendo parceiro dele Que eu acabei musicando uma letra dele Lá no estúdio A gente fez uma das músicas Que é o Tempero Que tá no disco Um certo dia Ele pegou um caderno meu E falou Olha eu vou gravar um CD Como ele falou pra você Eu vou gravar um CD Com o Fernando Marques Eu falei Poxa vida Ainda falei Parabéns Tá no caminho certo Tá bem assessorado Uma pessoa que sabe tudo de música Tem um filho musical muito grande E de repente ele chegou E falou Gerson Eu gravei uma música sua E eu falei Ele falou O Tempero Acho que até O nome da música Foi ele Quem colocou Tempero E eu fiquei super contente Ele falou Só não deu pra colocar os créditos teu lá Porque foi na hora A gente teve que colocar lá Então não tinha teus documentos Falei tranquilo Sabendo que você gravou Já tô super feliz Então isso me deixou bem contente Eu gostei do que ele fez Com a música A letra E o Fernando Marques Ficou muito bonito E só tenho que agradecer a ele Eu conheci o Bichão Na faculdade Da Ilha Solteira No qual a gente tava se apresentando Com o grupo Saputi No festival E eu conheci o Bichão lá E gostou muito do nosso trabalho E convidou a gente Que ele tava vindo pra cá Pra essa amizade do Rio Preto Convidou a gente Pra vir passar por aqui um dia E conheci ele Foi muito bacana E aqui A gente se encontrou E pegamos uma amizade muito forte Muito sincera No qual ele passou a tocar flauta Sax Junto com eu, ele Cauê do Oliveira Um grande amigo Um grande percussionista Quico, Pedroso Bom, vários Que a gente vai E tivemos a ideia De gravar esse disco Chamado Cheiro do Verde A importância do Bichão Porque ele acreditou Ele acreditou Num projeto No qual a mãe dele Ele Todo o pessoal da família Nos ajudaram, né No patrocínio da gente A gente gravou o CD Muito legal Ficou muito bom Tudo gravado acústico Tudo sem nenhuma A gente tocou mesmo pra valer Muitos músicos maravilhosos Eles me ajudaram De coração A gente gravava de madrugada Na boca da noite Não foi fácil gravar o Paraíba Porque eu tive que fazer Um caminho inverso A gente, a primeira coisa Que vai fazer uma produção De um disco Você vê a primeira coisa O sync Você vê com a entrada Tudo pra ficar tudo Dentro direitinho O Paraíba foi o inverso Eu primeiro gravei ele Com o violão Depois cobri Porque eu falei Ele não vai conseguir Acompanhar Ele que tem músico de bar Ele não vai se adaptar A tocar junto com os músicos Contagem Sabe? Com o passo de espera Pra solo Então eu vou fazer o seguinte Eu falei Paraíba Entra no estúdio agora E toca como se estivesse no bar Então foi exatamente isso Ele tocou a música Como ele foi O que eu fazia Exatamente no bar E depois a gente comecei A cobrir com as flautas Então é um disco Na verdade Se eu falar Na palavra É um disco autêntico Autêntico Um disco feito Em cima Do que o Paraíba Continua fazendo Por isso que o disco As pessoas gostam Outra coisa maravilhosa Que eles não cobraram nada Ajudaram mesmo Foi muito bacana Que a gente também Não tinha dinheiro pra pagar A realidade é essa Espero ser mais feliz Lógico Ganhar dinheiro Viver bem Tranquilo Ter instrumentos bons Pra tocar Entendeu? Mas viver em paz Você entendeu? Em paz E fazer O que eu sempre faço Cantar Eu acho assim A questão de viver Com música Principalmente No interior Do estado de São Paulo São José do Rio Preto Ter vindo de fora E eu acho Que ele é um Vencedor Mesmo não tendo Rios e dinheiro Mas ele sobrevive Da capacidade De manter a cultura dele A figura Paraíba Lima Pra mim Ele é uma Uma figura Muito especial Muito carinhosa Muito atencioso Muito humano E como eu disse No início Tem uma paixão Pelo que faz Que é muito difícil Você encontrar Na maioria dos profissionais Desse país E ele veio pra cá Nos brindar Com isso Com a música dele Com o gosto musical Com a autenticidade Com o exemplo Que ele pode deixar Para as futuras gerações O sol dele Tá tocando Por amor Prazer Ele assim Tipo Ele não consegue Ele não vai pagar De tocar Ele vai tocar Eu acho Que ele é uma pessoa Feliz Porque ele faz O que ele gosta Apesar das dificuldades Que todo mundo tem Ele é um cara Batalhador E de grãozinho Em grãozinho Ele tá conseguindo O espaço dele Paraíba Lima É um sonhador De pé no chão Já briguei muito Por ele Já briguei muito Com ele Não dá pra ser sonhador O tempo todo Então de vez em quando A realidade Tem que fazer parte Da nossa vida também É ótimo Não é bom não Ele é ótimo Ele respira música Ele come música Ele vive de música Ele é um dom A minha vontade Era ter um baixo Só pra ele tocar Ele ser exclusivo Eu pintar E ele tocar Eu acho que a gente Ia fazer bastante sucesso Você imagina o Paraíba Tocando E eu pisando Em meus quadros Quem gosta Ia ser uma união Daquelas Mas eu ainda tenho Se Deus quiser Eu vi o Corinthians Ia ser campeão Do mundo Por que eu não vou Por que eu não vou Eu ir para o Paraíba Sessuoso Quem fala de lida E fala de coração Falar do Paraíba É falar com emoção O Paraíba É pra mim Essência do sertão Eu acho que é por aí O Paraíba O Paraíba Lima É um sonhador De pé no chão Um aventureiro Um 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 cara que gosta Muito de música De paz Que foi encontrar Essa musicalidade Essa música E que gosta De fazer o povo feliz Esse é o Paraíba Lima E compor E escrever E viver Certo? Eu sinto que o tempo Vai passando Vai mudando Sinto o meu amor Tão claro Com a claridade E nesse meu olhar Eu sinto o meu amor Tão grande Com a terra E o mar Sinto o meu amor Tão grande Com a terra E o mar Amém. Amém. Amém.